Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o segundo vídeo de 2017. Eu tô trazendo pra vocês aqui um unboxing, tá? De algo que eu tava esperando. Porque vocês repararam que o último vídeo que eu postei tava sem facecam. Então eu tive que dar um jeito porque o meu celular vai demorar muito pra chegar, tá? Então eu acabei comprando uma webcam. Vamos fazer o unboxing dela aqui pra vocês agora e eu espero que vocês gostem. E lembrando que esse áudio aqui tá meio improvisado, o microfone, então se não tiver bom, vocês me desculpem. Eu não tô gravando com meu microfone condensador lá, tô gravando aqui com o seu celular mesmo. Beleza? Então vamos pro unboxing. Então vamos lá, galera. Vamos pro unboxing aqui. Lembrando, espero que o áudio esteja bom pra vocês, tá? Então, vou botar aqui na frente. Essa aqui eu comprei, como vocês estão vendo. Acabou. Aqui só tinha a nota fiscal. Sem enrolação, já vamos direto abrir aqui. Tá? E aqui por baixo, acho que dá pra abrir na mão, inclusive. Tem uns fios aqui, mano. Vamos colar. Ah, não. Deixa eu ver. Isso. Deixa eu cortar aqui. Pera aí. Ok. Vamos colar com o bolho, ó. Normal, padrãozinho. Certo? E aqui está o nosso novo equipamento pro canal, galera. Vamos ver se vocês vão gostar, ó. Tá aí. Deixa eu ajeitar aqui na câmera pra vocês verem, ó. Aí. Que coisa linda, hein, velho? Logitech C920 1080p. É uma das webcans mais recomendadas aí, né? Pra gravar, fazer facecam e tudo mais. Excelente. Vamos abrir aqui a embalagem pra gente dar uma olhadinha na webcans, né? Tomar cuidado. Que dá até dó, velho. Dá uma olhada nisso aqui que eu não quero fazer. Aqui. Foi. Desse lado aqui tem outro. Beleza. E aqui atrás tem... Aqui atrás tem outro, ó. Isso aqui é um lacrezinho de segurança? Deixa eu parar dessa aqui. Que é isso? Ah, tá. É só pra pendurar. Aê. Foi. Vamos abrir. Isso aqui, velho. Não precisa, né? Deixa ali no cantinho. Vamos ver o que vem dentro da embalagem aqui, cara. Opa. Opa, opa, opa. Segurar aqui. Aqui atrás, velho. Vem o quê? Pra vocês terem uma ideia. Vem um manualzinho presinho aqui no plástico. Vou tirar, certo? É aqui minha webcam. Olha só. Muito bonita. Deixa eu ver na luz aqui, ó. Pra vocês darem uma olhadinha. Ó. Show de bola, né? Cara, o acabamento dessa webcam é muito bonito. E aqui atrás não vem mais nada, ó. Ela só vem presa aqui no plástico e a gente vai tirar isso. Muito simples, ó. Vem assim. Você só tira aqui. Puxou aqui, ó. Soltou. Tira aqui. Empurra aqui, ó. Tá vendo? E sucesso. Muito bom. Fechou. Prontinho, galera. Tá na mão, ó. Pra vocês darem mais uma olhada aí. Bonita demais, né? O webcam. Gostei bastante, velho. Ó, a caminheta tem suporte pra tripé. Então eu vou poder comprar um tripézinho. Aqueles mini tripé. Sabe? Mas eu acho que eu nem vou deixar no tripé. Deixa eu tirar esses lábios aqui. E aí, ela abre aqui, né? Isso. Olha que legal. O jeito que o pézinho dela abre. Isso aqui é pra ela travar. Tá vendo? Atrás, ó. É uma travinha de segurança. Tá bacana, velho. Eu gostei. E aí, ela vai ficar encaixada assim no monitor, né? Assim, ó. Bom. E a qualidade dela, vocês vão conferindo aí nos próximos vídeos que forem saindo. Vai ser só com ela. Não vou mais usar o celular, cara. Isso aqui vai ser uma mão na roda tremenda pra mim. Né? E a partir de agora, então, todos os vídeos vão ser com o Facecam. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a C920 da Logitech. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, que ajuda bastante o canal. E se der, eu vou colocar uma imagem no fim do vídeo da qualidade da webcam, tá? Pra vocês terem uma ideia. Se der. Se não tiver nada, a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Até a próxima. E falou! Então, galera, isso aqui é só um trechinho pra vocês verem a qualidade da webcam. Eu espero que vocês gostem. A partir de agora, os vídeos vão sair normalmente com o Facecam aí, né? É só aguardarem e esperarem no canal aí os próximos vídeos, beleza? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, como eu já falei, compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se e marque o sininho pra talvez receber as notificações de vídeo, já que o YouTube tá muito bugado, né? É isso. Então, falou!